Você tá matando essa ninguém aqui? Beleza, tô aqui de volta com o Armate.io Agora testando um servidor médio Eu morri lá no OtogramiPay por uma minhoquinha que nasceu na minha frente Ou seja, o famoso bug do Armate, o novo bug do Armate Agora estou aqui de volta num servidor médio Não tem ninguém com mais de um milhão de pontos O mal louco, velho O melhor mesmo tá com 720 mil pontos E tô aqui com a minha skin noob Que pra mim é a skin mais noob de todas Essa skin laranjada Laranjada, amarronzada, mano Que você ganha aí no início da partida Na primeira gameplay quando você joga Tô aqui pra ficar em primeiro lugar com ela Utilizando aí sempre a tag AB Se você não usa a tag AB, utilize a tag AB AB e teu amigo, teu nome, beleza? Morreu gigantão aqui Já pegaram toda a massa deles, né? Como sempre, morre gigantão Os caras vão lá, pegam a massa deles E eu me ferro Ó, esse cara aqui tá pegando um monte de massa Dá pra ver pela causa dele que ele tá pegando bastante massa A gente faz o seguinte, a gente vem em direção a ele Ó, aqui ó, vestígio de massa E morreu ele Eu vou vir pra cá porque aqui eu tenho certeza que não vai ter ninguém pra comer a massa dele Tô sem poção, dei azar Não tô com poção nem vezes dois Mas beleza, cresci bastante Tô em 39º lugar Lembrando aí que o servidor não tem muita gente grande ainda É um servidor médio Mas tem um servidor que meio que acabou de lançar também Ó, quando acontece isso daqui com a cauda da outra minhoca É que você percebe aí que ela tava coletando bastante massa Ela tava comendo bastante massa Então o lugar que ela tá indo tem bastante massa Ó, um cara chegou em primeiro lugar com 1.300.000 pontos O servidor tá crescendo, galera Tem que ser rápido aí pra chegar logo em primeiro lugar Senão eu não vou conseguir chegar em primeiro lugar Morro gigantão Tô vezes nada Vão pegando toda a massa dele Meu Deus do céu, velho Tem muita massa aqui Eu precisava de uma poção Ó, já vi um viado pra pegar a massa, cara Ele tava pegando O cara vem pegar Que azar, velho Sempre aparece um Sempre aparece um cara pra pegar a nossa massa Sempre Calma aí Que eu não tô querendo me ferrar Vou ter que voltar aqui Senão era perigoso Eu dar de cara nessa rosinha aqui Ou nessa rochona E morrer Morreu a rochona Ah, não acredito nisso Que cara chato, mano Eu ia Ó, vai dar pra pegar um pouquinho de massa aqui ainda Porque Nossa, matei ele Ah, não Caraca, velho Pegando a massa do nosso amiguinho E galera, seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Minhoca Noob Por que Minhoca Noob? Porque eu estou fingindo ser uma Minhoca Noob Aqui no Armake Eu não tô usando nenhuma skin Eu tô usando a skin inicial Pra tentar aí Enganar os nossos inimigos Enganar os inimigos Chegar em primeiro lugar E Imitar Aqui na Gameplay Eu comenta aí embaixo nos comentários Minhoca Noob E a nossa Minhoca Noob Já está em 27º lugar Tá crescendo rápido? Mais ou menos, né? O vídeo tá crescendo um pouquinho mais rápido O Abetone tá em 7º lugar Um salve pra você Abetone Muito obrigado aí Por usar a tag AB Tá matando esse amiguinho aqui? Uhu Matei o cara, velho Deu certinho a minha estratégia Será que eu tenho tudo pra cá? Ó Ih, faz a... Meu Deus do céu Consegui E se eu vim pra cá E tentar subir ali de novo? Vai dar Vai dar também Não vai dar não Corre aqui Ih, rapaz Vamos ter que correr aqui Caraca, velho Poção V5 Volta aqui Senão eu vou morrer Nossa Quase que eu bati, velho Tô com poção V5 Eu teria que aproveitar Essa poção V5 Esse cara aqui tá louquinho Pra morrer, velho Morreu Vamos pegar a poção V5 Vamos pegar bastante massa Tão crescendo Eu não tava circulando ele Não vi Talvez, né? Aí eu vou pegando Porra aqui, cara Porra aqui, cara Porra aqui, cara Vamos correr Vamos correr E aproveitar pra pegar Porque o cara bateu em mim Acabou a posição V5, velho Morreu outro aqui Dois décimo lugar Quase décimo lugar Décimo primeiro lugar 182 mil pontos Que medo Não parece eu Tenho medo de bater E não for eu, velho Tenho muito medo disso Morreu Ah, mas eu acredito Cadê as poções? Faz a curva E vamos voltar Pegar a massa Que restou Já pego um poçãozinho Vezes dois aqui Pra dar uma ajudada E tô em décimo segundo lugar Eu sou o único Que pega a massa E caio de posição Rafa, velho Que skin maneiro Tudo dourado Muito massa Vou fazer a curva aqui Ih, rapaz Quase, hein Caraca, velho O cara tem uma skin Maneiraça Muito legal Ó Tô com posição V5 Agora eu vou chegar Cheguei em décimo lugar Oitavo lugar Vou crescendo Vou aproveitar a nossa posição V5 Que ela já vai acabar Sétimo lugar Sexto lugar Caraca, velho Ela é gigantesca Acho que acabou É o amiguinho aqui Vem pegar a minha massa Quinto lugar Trezentos e quarenta mil pontos O que é muito Pra um servidor médio Servidor que acabou de começar Boa, moleque Jogou demais, velho Pode pegar Pode pegar Pode pegar Que você jogou demais, velho Você matou o cara Jogado espetacular Dois cento lugar Trezentos e quarenta mil pontos Deixei a massa Com o amiguinho Porque ele merecia Põe um salve pro AB Abuchi Que me passou E tá em terceiro lugar, velho Caraca Os caras colocam o meu nome E me passam Valeu demais aí Por usar a tag AB E valeu demais aí Por representar a nossa tag AB Ó Esse daqui é o primeiro lugar O Play Peru Não segue esse cara Do Peru Só sei que é a skin dele, mano É a skin mais linda Que eu já vi Sério mesmo Tô de cara Muito linda a skin dele E o cara joga bem O cara joga bem E eu acho que vai ser difícil Conseguir matar ele Ele joga bem demais Cuidado aí, meu amiguinho Vai bater ali Vai perder toda tua massa, velho Um salve pro AB João Que tá em décimo lugar Muito obrigado aí Por usar a tag AB E galera, velho Tá lotado de AB jogando Olha isso AB AB Carlos De um milhão de AB aqui jogando Tem muita AB jogando Muito obrigado mesmo aí Todos os ABs Que estão usando a tag AB Deu um lag Eu quase morri Eu fico muito feliz com isso mesmo Muito obrigado E essa placa aqui, ó É pra vocês, velho Essa placa aqui A placa de 100 mil inscritos Do YouTube Hoje já estamos chegando aí A 130 mil inscritos É pra vocês Bom, meu gigantão Não, 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 cara Desina do lado que vocês vão Vou pegar aqui Tô vez 5 Vamos aproveitar Tá acabando A posição vezes 5 Vira Acabou Acabou a posição vezes 5 Só que consegui pegar bastante massa Com vezes 5 Agora tô vez 0 Mas tô pegando massa Faz a curva Beleza Sétimo lugar 456 mil pontos Tá difícil Chegar a um milhão de pontos Tá muito difícil Tá difícil demais Chegar em um milhão de pontos Aqui nessa partida Mas tamo crescendo Tamo crescendo Tô em sétimo lugar Morreu Morreu o gigantão Ah, eu tô só vezes 2 Não vai dar pra pegar nada Pouca massa Pouca massa Mas vamos aproveitar aqui Aproveitar aqui Vamos torcer pra não vir ninguém E faz a curva Agora ferrou Seu lugar 583 mil pontos Caraca, velho Vamos pegando Vamos pegando Sai daqui, cara É minha massa Nossa Sai fora, amor É meu É meu, é meu, é meu Sai daqui Meu Deus Eu vou crescer Não vou nem olhar Quantos pontos que eu tô Que eu tô crescendo muito Agora vem pra cá E é mais massa aqui? Tem Tem mais massa aqui Legal Caraca, velho É muita massa Eu vou chegar Vou chegar em primeiro lugar Preciso, preciso, preciso 1 milhão e 500 mil pontos Tô entre os primeiros lugares Tô em quarto lugar 1 milhão e 560 mil pontos Consegui crescer bastante Velho Eu precisava chegar 1 milhão de pontos Tá demorando demais É uma vergonha Não chegar a 1 milhão de pontos Mesmo um server aí Que lançou agora Que saiu agora Que começou agora Resetou Começou agora E Tava difícil Chegar a 1 milhão de pontos Pelo menos Consegui 1 milhão e 500 mil pontos Massa 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 Tô em vez de 5 Vamos pegando Que eu quero chegar em terceiro lugar Será que eu vou conseguir Chegando aqui Quarto É pouca massa Não é muito não Acho que era mais Não vou chegar Não vou chegar em terceiro lugar Morreu Morreu Gigantesco Não Não Velho Você conseguiu Você conseguiu Por aqui Vai ser difícil Se eu não morrer Vai Não morri Não vai dar Meu Deus Velho Aqui tem Não Sai daqui Sai daqui Galera Galera Gameplay Tava ficando Muito grande Consegui Chegar em terceiro lugar Galera Fingi ser noob Utilizei Skin Skin de noob Skin de iniciante Essa foi a gameplay Se você gostou do vídeo Não se esqueça De deixar aquele like Muito obrigado Por assistir Me Me siga nas redes sociais Aquele abraço Valeu Tchau